É para seguir. Segue esta luzinha aqui. Bom, parabéns para ti se fizeres dois, mas... Segue-se homem e mulher. Continuam com os anjojados para acalmar ainda mais esses olhos. E agora, espetar as agulhas, ao invés de dizer a pele nos olhos. E segue estes dois dedos. Olá, gente. Bem-vindos a mais um vídeo da ASMR comigo, Capitão Os Molhos. E hoje, vamos fazer um exame dos nervos carinianos. Vamos ver como estão estes olhinhos. Prepara-te. Vamos fazer um exame a estes olhinhos esporralhados. Tão lindos que eles já optam. Vamos testá-los mais. Eu vou-te convidar a este teste, claro, mas deixe-te prometer que vais fazer um likezão se gostaste do teste do vídeo. E que a subscreves, se ainda não fores subscrito. E que, obviamente, vais partilhar com toda a gente. Sabe-se lá, o que quiseres é reparem toda a gente. Bom, vamos aí se vamos testar estes lindos olhos. Porque temos que cuidar bem deles, não é? Por isso, vá, vou precisar de saber o teu nome. Ok. Alguma abreviatura para o nome? Muito bem. Vou precisar de saber a idade. Ok. Sexo. Bom, parabéns para ti se fizeres dois, mas... Sexo... Homem e Mulher. Ok. Canseira. Bom, tens tido cansaço quando lees. Tens tido cansaço depois de estares ao telemóvel a ver as redes sociais insanamente, a ver vídeos do Capitão aos meus olhos. Diz-me. Ok. Tudo bem. Alguma. Assim que terminas. Tonturas. É isso. Ok. Olhos cansados. Estes a lecremechar. Algumas tonturas. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tens dormido bem? Costumas dormir bem? Está tudo. Ok. Mais ou menos, o quê? Quantas horas por noite dormes? Ok. Não é muito. 5 horas não é muito. Eu diria para dormires uma média de... Entras... 7 mesmo no limite. 8, 9 era o ideal. 7, 6, 8. 7, 6, 8 é o ideal. Pronto. Obviamente tu precisas de descansar o teu organismo, os teus olhos, a tua mente, tudo. Alguma comissão nos olhos, tens tido? Ok. Alguma às vezes, está bem? Então, o que é que eu... É melhor testar esta parte primeiro. Eu vou fazer uma série de movimentos. Está bem? Não te assustes. Eu quero ver qual é a tua reação também. Não te mexas. Tenta não fechar os olhos. Ok. Ok. Agora olha para o meu dedo. Para o meu dedo. Aqui. Segue o meu dedo. Segue, segue, segue. Continua a seguir. Isso. Ok. O que eu reparei agora é que tu não piscas muito os olhos, ok? Parece uma coisa muito básica e muito normal. Mas piscar o olho. Os olhos. Vai piscar. Vai piscar assim. É piscar os olhos. É muito importante. Porquê? Primeiro. Vai-te dar um ar de não psicopata. Porque se não piscaste os olhos, estás... Rote logo. És um psicopata autêntico, não é? Estou a brincar, não é? Mas piscar os olhos é importante porque... Fazes a lubrificação. Atenção a esta palavra. Lubrificação dos olhos. E isso é bom. É bom porque... Tu estás a lubrificar o teu olho por de gelo. E estás a evitar que ele seque. E é essa segura. Atenção. É essa segura. Sim. Houve o que eu digo. É essa segura que cria. Essa comichão. Essa coceira. Está bem? E vai-te gerar também mais cansaço nos olhos. Por isso tenta... Piscar os olhos. Tenta forçar a piscagem dos olhos. Não é? Não forças. Não queres ficar a parecer, não é? Um telégrafo. Uma coisa boninha. Sempre vai piscar os olhos. Não. Tenta. Ir piscando os olhos. Vai forçando. Um de cada vez. Não fazia muito estranho. Piscar os dois ao mesmo tempo. É bem melhor. Para fazer. Não é? Autoreparação. Lavagem. Para não secar os olhos. Principalmente. Está bem? Bom. O que eu ia querer saber mais... Lês muito. Posso ler muitos livros. Dás muito tempo à frente de uma televisão. Muito tempo à frente do telemóvel. Do computador. Ok. Em média por dia. Quanto tempo dirias que veste televisão? Por dia. Uma média. De horas. Minutos. Ok. Quatro horas a ver televisão por dia. No dia todo. Ao longo do dia. Quatro horas. Divididas. Interrogue coisa. Mesmo assim. Telemóvel. Constantemente. Constantemente é o quê? É tarde. Estou a falar contigo e estou a dar móvel depois que eu estou a ver. Óbvio. Estou-te a ver. A ver o telemóvel. Pois é. Já estou a perceber. Estou a perceber. Está bem. Computador. Às vezes. Ok. Muito bem. Certo. Bom. Deixa-me ver como é que está. Como é que estão. Como é que está essa sensibilidade à luz. A sensibilidade da luz nos olhos é muito importante. Porque. Bom. Primeiro. Ficas a ver melhor. Não ficas fresco. Se alguém te engandiar como tua luz. Ficas que está muito fresco. E se os teus olhos suportarem bem essa luz. Mais capacidade tens para reter informação para ver. E não te cansa tanto. Por isso. Se os teus olhos estiverem cansados. Não é. Vai haver uma menor toleração. Vais tolerar menos a luz. Ok. Muito menos a luz. Por isso. Deixa-me ver como é que está. Eu vou pedir que sigas. Que sigas esta luzinha. Está bem. É para seguir. Segue. Esta luzinha aqui. Vá. Segue. 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 Segue a luz. 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 Agora a faca de usar a luz. Ok. Ok. Assim. É claro que a luz. E a luz vai sempre mudar as pessoas. Mas no teu caso. Tu mal conseguiste ter os olhos abertos. Mal conseguiste ter os olhos abertos. Assim. Assim. Não é um problema grave. Mas também não é bom. Porque estás muito pouco tolerante. Não tens tolerância quase nenhuma à luz. Direto nos teus olhos. O que quero dizer é que obviamente tens a vista cansada. Ok. A tua vista está cansada. Muito cansada. Eu agora vou... Assim. Primeiro vais ter que usar óculos. É interessante. E é quase... Eu diria que é vital que uses óculos de descanso. Não precisas de graduação. Não há aqui a necessidade de graduação. Podes ver como eu. Eu uso óculos. Também. Mas sem graduação. Sem graduação. Não tenho graduação. É só o mesmo óculos para... Para descansar os olhos. Podes usar uns óculos destes. Não há problema nenhum. E... E depois veste. Convém que durmas alguma coisa de jeito. Não é só. Tipo. Dormi 3 horas. 4 horas. E amanhã. E amanhã outro dia. Não. Durmo alguma coisa de jeito. Mas se eu... Antes de te liberar. Antes de te ires. Eu vou-te fazer... Uns movimentos. Uma terapia ocular. Não é? Para que tentes relaxar um pouco mais a tua visão. Está bem? Ah... Sim. Porque os olhos também se cansam. E se tu fizeres alguns... Movimentos... Controlados. Controlados. Obviamente. Eu vou controlar estes movimentos. Eu vou pedir que... Que depois também sigas as minhas instruções. Para ver se conseguimos criar um relaxamento. Imagina. Eu a massajar das costas. Não é? A tocar naqueles pontos. Que até arrepia. Nos olhos é mais ou menos a mesma coisa. Os movimentos que eu vou fazer. Suaves. Com o teu... Com a tua colaboração. Vão. De certo modo também fazer alguma terapia. Aos olhos. Não é? Isto para evitarmos de fazermos acupuntura. Nos olhos. Espetar as agulhas. Mas ao invés de ser na pele. Nos olhos. Também. Também. Poderíamos ir. Mas é muito mais agressivo. Não vale a pena. Também é o perigo de fazermos um olho. E depois um olho frouxo. Não é? Mas temos que pôr um olho de vidro. Não é a mesma coisa. Também com isso. Há olhos muito bonitos. Biónicos. Não é? Podes ter uma câmera. Não é? Num olho. E fazer a medida e tudo. Da energia das pessoas. Não. É melhor não. Vamos poupar os olhinhos lindos que tu tens. A melhor não é? Está bem. Vamos lá fazer então. Uma pequena massagem. Nesses olhos. Bom. Vamos lá. O que eu vou querer agora que tu faças é. Muito. Mas muito lentamente. Sigas. Os movimentos. Das minhas mãos. É difícil não é? Porque são duas. Por isso. Vamos passar a uma só. Para acalmar ainda mais. Esses olhos. Agora. Olha. E segue. Estes dois dedos. Seguem. 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 Estes dois dedos. Seguem. 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 Estes dois dedos. Agora veja os olhos, veja os olhinhos e imagina os meus dedos a passarem nos teus olhos. Agora veja os olhos, calmamente, a massagear a retina dos teus olhos e relaxa, não abra os olhos, relaxa, simplesmente relaxa, não comenta a massage a iris dos teus olhos. Enquanto eu massage a iris dos teus olhos. E aí? 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 Ok, ok Penso que está muito mais Penso que está mais relaxado Mas a palavra específica É Para além de relaxado Responde melhor A luz Ou seja, quer dizer que está menos cansado Os olhos comunicam melhor com a luz É, mas em todo caso Em todo caso isto foi só para Ires, saíres daqui Um pouco mais relaxado Um pouco mais calmo Dos olhos, não é? Porque temos que também ter saúde ocular E no teu caso Bem estás a precisar de um descanso E é para isso que estamos aqui Por isso o que te aconselho É que descanses um pouco mais Que não cozes os olhos com as mãos Nada disso Usa uns óculos de descanso Se possível Ok E pisca Pisca muito os olhos, está bem? Faz isso Faz isso Vais ver que vais sentir muito bem Para além disso Parece-me que a visão está boa Não tenho problema Sim Mas para a próxima vez que viares Vais fazer alguns testes De concreto ações, está bem? Para já Ficamos só com o descanso E continuas com mais dores de cabeça Pais enxaquecas Tonturas Então aí passamos a um teste ocular mais agressivo Vamos ver como é que está a tua visão Tanto do olho como do outro Vamos fazer alguma leitura Vamos fazer algum teste Com graduações Para perceber se precisas mesmo De usar óculos Ou Bom Ou não Vamos a isso Obrigado por teres vindo Obrigado por teres assistido também a este vídeo Beijo grande Grande abraço Tchau